Pessoal, no vídeo de hoje eu vou gravar mais uma dinâmica que representa o que Deus pode fazer em nossas vidas. Aqui nós temos três copos. Esse copo com água representa nós. Esse copo com tinta de ouro representa o pecado. E esse com água sanitária representa Deus. Como vocês sabem, existe uma grande barreira que nos impede de chegar até Deus. E o pecado, ele é a principal barreira que impede isso. Então vejam que a gente está bem limpinho aqui, nossas vidas estão totalmente limpas. E aí o que acontece quando o pecado entra em nós? Olha só pessoal, nós nos sujamos. E é nessa hora que a gente está assim que nós vamos buscar o socorro de Deus. E aí o que acontece quando nós aceitamos a Deus em nossas vidas e conseguimos chegar a Ele? Nós ficamos limpos novamente. Porque como diz em um versículo da Bíblia, E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então o sangue do Senhor nos purificou a partir do momento que nós aceitamos a Ele. Por mais que o pecado venha e tente sujar a Deus, Olha só, não consegue. E aí Deus vem e limpa o pecado. Então pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que Deus abençoe a todos vocês.